Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas novidades e assuntos bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles O Natal, né, tá muito perto Então se você tá querendo comprar um novo controle de PS4 ou Xbox Uma ótima maneira de você se presentear é com o controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos, você ganha desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você vai gostar Já que lá no site deles tem alguns controles muito, muito lindos mesmo Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre o novo pacote das lendas polares Eu já tinha comentado sobre esse pacote aqui no canal Que vai ter três skins de gelo A versão de gelo do Operações Natalinas A versão de gelo do Peixoto E a skin de gelo do Monstro Catos Só que olhem só, na última atualização Foi encontrado dentro dos arquivos essa imagem Eu até comentei no canal sobre essa imagem vazada Que mostra o elfo fazendo parte do pacote Só que naquele vídeo eu comentei que eu não acreditava que o elfo faz parte do pacote Já que é um pacote de gelo, tá ligado? Tem três skins de gelo e o elfo que não tem absolutamente nada a ver Só que mano, de acordo com os leakers De fato o elfo vai fazer parte desse pacote Olhem só, o pacote pelo jeito vai ser lançado no dia 23 Na próxima segunda-feira, já agora, em poucos dias E o pacote vai custar 25 dólares Então nesse pacote vai ter quatro skins As três skins de gelo que eu acabei de falar A mochila do Monstro Catos, né? Que é aquele castelo do Rei do Gelo que tava no mapa antigamente A skin do elfo E mais só a mochila que também vai ser lançada E também o novo estilo do elfo que vai ser lançado Aquele estilo da Picaretamente, vou dizer assim, tá ligado? Então se você tá afim de comprar o elfo Pelo jeito ele vai voltar nesse ano Só que fazendo parte desse pacote Aí que entra a questão Eu não sei se o elfo vai voltar na loja Pra você comprar por 1.200 bucks Sinceramente é isso um pouco nada a ver, tá ligado? Porque o elfo é uma skin de loja lançada dois anos atrás E agora vai voltar, né? Finalmente, depois de muito tempo Fazendo parte de um pacote Será que essa é uma estratégia da Epic Games Pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? Porque eu não sei se o elfo vai voltar na loja Custando 1.200 bucks Ele pode voltar sim na loja Mas a princípio ele vai voltar nesse pacote de gelo Que você paga 25 dólares E se você já tem a skin do elfo na conta E você for comprar o pacote Você vai receber 1.200 bucks na sua conta, né? Como dá pra ver aí na tela Ou seja, um reembolso do valor da skin do elfo Ou então, né? Uma parada bacana Então em caso você já tem o elfo na conta Se você quer comprar essas três skins, beleza? Mas é claro que quando o pacote for lançado Tive alguma outra novidade sobre isso Se o elfo de fato voltar na loja Eu vou atualizar vocês aqui no canal também E bom, mas outro assunto que eu separei aqui É claro, né? Sobre o quarto dia do evento de Natal Qual foi o presente que você abriu hoje? Eu abri de novo um presente enviado pelo Rodolfo O Rodolfo é um ótimo amigo meu, né? E hoje eu consegui a picareta dupla Fatiadores de biscoito Aquela picareta do conjunto do biscoito Que eu acho bem legal Então, né? Deixe nos comentários qual presente Você pegou hoje aí na conta E também foi liberado hoje O quarto desafio do evento Que é outro desafio muito simples Que é pra você se esconder Em um boneco de neve furtivo Em diferentes partidas Em duas partidas diferentes Esses bonecos de neve Estão no mapa inteiro Ou também você pode encontrar eles Como item dentro de baú, tá ligado? Então quando você encontra o boneco de neve É só você se esconder nele Sem mistério nenhum Que você completa o desafio Muito, muito fácil mesmo E resolvendo o desafio Você consegue na sua conta Um gesto em comum gratuito Chamado levantamento de chá Shaolin E bom Hoje o item que voltou, né? Do cofre por 24 horas Foi a bomba de fedor E o modo por tempo limitado Que voltou hoje no jogo É o modo esquadrões explosivos Reúna seu esquadrão E mande a competição para longe Com esse modo por tempo limitado E explosivo Então se você gosta, né? De jogar com bazuca Lança granada Tem um modo, né? Pra você jogar hoje Com os seus amigos também E bom, rapaziada Eu quero comentar agora Sobre essa imagem Que eles colocaram Na aba de notícias Ontem finalmente Foi lançada a skin Do Kylo Ren, né? Que já tinha sido vazada A skin custa 1500 bucks Assim como todas Outras skins Ainda a parecer com Star Wars Só que tem um detalhe Nessa imagem lá no fundo Parece que o Kylo Ren Está nos galpões geladas Sinceramente Eu não sei se é galpões gelados Ou aquele galpão, né? Que tem da Organização Ego No mapa atualmente Só que o que tem no mapa atualmente É um galpão da cor verde E nessa imagem Parece que é um galpão Da cor vermelha Exatamente como era Galpões gelados no mapa Antigamente Então será que nessa imagem Eles estão indicando A volta de galpões gelados No mapa em breve no jogo? É claro que isso é apenas Uma teoria, né? Não é confirmado Que esse local vai voltar Mas eu achei um detalhe Bem interessante Pra falar pra vocês Então se no futuro Galpões gelados voltar no mapa Eu já vou ter avisado Pra vocês nesse vídeo aqui, né? E já que eu falei Sobre a skin do Kylo Ren Um detalhe muito interessante É a mochila do personagem Pelo que eu notei Muitas pessoas Estão comprando a skin Somente por causa da mochila Que é uma capa Com capuz, tá ligado? Só que um detalhe Muito, muito interessante Se você for comprar a skin Só por conta dessa capa Ela é totalmente diferente Em outras skins Como dá pra ver Aí nesse post Publicado lá no Reddit Pelo usuário Mr. Kakska Ele mostra que tipo assim Essa capa no Kylo Ren Fica muito da hora, né? Fica aquele capão grandão Com capuz no personagem Só que essa capa Em outras skins Fica totalmente diferente Fica sem o capuz, tá ligado? Então se você for comprar a skin Somente por causa da capa Tem um aviso bem importante Que eu queria passar pra vocês Aqui também, beleza? Fica o aviso Caso você tenha um amigo seu também Que quer comprar só por causa da capa A skin, né? Fica totalmente diferente Do que outras Utilizando essa mochila aí Mas enfim, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre Os desafios de overtime Dessa season Desafios, né? Da prorrogação aí em português Em todas as últimas temporadas Basicamente Ele sempre lança Os desafios da prorrogação E completando eles Você consegue liberar Três novos estilos Para certas skins Do passe de batalha E tipo assim Sempre foi três skins do passe Desde o lançamento E da prorrogação Sempre três skins de passe Na edital temporada Recebe novos estilos Completando os desafios Só que dessa vez Vai ser apenas Uma skin do passe Isso mesmo Olhem só Foi encontrado dentro dos arquivos Pelo liga Lucas Yoshi Que apenas a skin da medicina Vai receber um novo estilo Completando os desafios da prorrogação Se você entrar agora Lá no seu inventário Você vai perceber Que a skin da medicina Tem um novo estilo Da cor roxa Que você só vai liberar Quando for lançado O desafio da prorrogação Que já foram vazados Já foi encontrado Dentro dos arquivos Só que manos Um detalhe Que essa temporada Vai terminar somente em fevereiro Vai demorar bastante ainda Tá ligado Então pode ser que até lá Eles coloquem mais skins do passe Com novos estilos Aí nos desafios da prorrogação Já que os desafios Vão ser liberados somente No finalzinho da temporada Então pode ser que até o momento Somente a skin da medicina Foi vazada com um novo estilo Mas até lá Pode ser que mais skins Vão receber novos estilos também Enfim Essa foi outra novidade É claro Sobre a prorrogação Eu vou atualizar vocês aqui no canal Então fique ligado Caso você se interessa Aí pro novos estilos de skins Do passe de batalha E manos Eu também separei nesse vídeo Uma dica que pode ser muito útil Pra você aplicar nas partidas É uma dica baseada num bug Que você consegue Carregar 6 itens na mochila Tipo assim Não faz muito tempo Que eu falei no canal Um bug Pra você também Carregar 6 itens na mochila Utilizando o barco Só que dessa vez É utilizando um boneco de neve O que deixa o bug Muito mais fácil De ser aplicado Ou seja, pode ser muito útil Pra você fazer nas partidas Pra você fazer o bug É muito simples É só você encontrar Qualquer boneco de neve Que tem no mapa Seja no mapa do jogo Ou aquele item Boneco de neve furtivo E quando você destrói o boneco Fica uma bola de neve Tá ligado? Então quando você já tem 5 itens na mochila É só você colocar o item Que você quer levar extra mais Na mochila Do lado dessa bola de neve Então você pega a bola de neve E no mesmo momento Você pega o item Você pega os dois itens Ao mesmo tempo Tá ligado? Quando você ver O item vai bugar E você vai ter 6 itens Na mochila O item vai estar escondido Né? Vou dizer assim Uma dica que eu achei Bem interessante mesmo Pra falar aqui pra vocês No vídeo E galera Se vocês não sabem Se você é meio por fora Do competitivo Hoje vai acontecer O segundo dia Do torneio O Inter Royale Que tem muitas premiações O torneio Começou ontem Hoje é o segundo dia E amanhã Vai ser o último dia Do torneio E um detalhe bem interessante É o que eles colocaram ontem Um pouco antes do começo Do torneio Lá no Twitter Olhem só o que eles escreveram Em resposta ao número grande De pessoas jogando Arena dupla Por conta do Inter Royale Nós aumentaremos a premiação E adicionaremos Mais 20 mil colocações Nas regras oficiais Fazendo com que mais jogadores Tenham chance de ganhar Boa sorte a todos E boas festas Ou seja Manos Vai ter muita gente Ganhando dinheiro Nesse torneio O pessoal que fica Na colocação De número 500 200 Vai receber dinheiro Nesse torneio Também Tá ligado Então se você estava Querendo uma motivação Para jogar competitivo Tem um ótimo torneio Para você aproveitar E conseguir dinheiro Na vida real Para comprar o seu presente De Natal Favorito E por fim E por fim O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É sobre uma correção De erro Que eles colocaram Lá no Twitter Olhem só Os erros de login E paramento Foram resolvidos Também pegamos O quebra-nozes Causando no chalé Seus presentes Podem aparecer Trocados Com pacotes De cores diferentes Mas fiquem tranquilos Vocês ainda Receberão todos Os 14 presentes Normalmente Então se pra você Aconteceu esse bug Que dentro do chalé Os pacotes Estavam trocados Fique sabendo Que a Epic Games Já está Assente disso E isso é normal Então você vai receber As 14 recompensas Gratuitas Normalmente na sua conta Pode ficar bem Tranquilo Mas então é isso Galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dos desafios da prorrogação Por enquanto Como eu disse Somente a skin da Medicina Vai receber novos estilos Quando os desafios Forem lançados Mas pode ser que Até lá Mais skins do passe Vão receber estilos também Enfim Comente se você acha Que está de bom tamanho Somente a Medicina Recebeu novo estilo Ou você acha Que outras skins Merecem novos estilos Aí também E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E aquele seu amigo Que está muito afim De comprar a skin do Elfo Porque ela vai voltar Esse ano Para ele ficar sabendo Que é possível Que a skin do Elfo Volte somente Fazendo parte do pacote De gelo Por 25 dólares E não volte na loja Para o V-Bucks Mas é claro Pode ser que a skin Volte na loja também Para o V-Bucks Mesmo assim É um detalhe bem interessante Para ele ficar bem atento Na loja Aí já nas próximas semanas Beleza Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui